Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like, tá bom? Vamos lá, sim ou não no amor. Primeiro montinho pedra sodalita, segundo montinho jaspe vermelha. Vamos ver aqui, vou tirar três cartas, sim ou não no amor. Sim, tem muita transformação acontecendo e algo mudando aqui para vocês. Tão importante quanto conhecer a teoria é colocá-la em prática. Tem alguma coisa aí que você precisa mudar na sua vida afetiva e colocar em prática. Aqui também é um sim, me responde algo bem positivo no jaspe vermelho. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. Boa sorte para vocês, me sigam nas outras redes sociais. Beijos de luz!